6 horas e 28 minutos. 14 horas e 12 minutos chovendo chovendo em santos litoral de são paulo gente chuva farta em tá compacta chuva 22 horas e 53 chuvarada em santos litoral de são paulo só dá para ouvir não parou de chover viu 8 horas e 16 minutos nublado em santos 7 horas e 31 minutos ensolarado em santos 8 horas e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto